Você está amarrado em uma nave espacial que o levará até Plutão para ser um mochilão pela galáxia. É a viagem mais longa da Terra e sem atalhos, então você terá que ficar bem confortável. Recomenda-se que todos a bordo tenham pelo menos 8 horas de sono à noite. Os astronautas na Estação Espacial Internacional têm pequenos quartos adequados para uma pessoa com sacos de dormir especiais e espaço suficiente para seus pertences pessoais. Se não fosse assim, eles iriam flutuar esbarrando uns nos outros. O bom é que a viagem a Plutão leva apenas alguns dias, então você vai conseguir dar um jeito e dormir suas 8 horas de sono pelo resto da viagem. Depois de alguns dias, você finalmente chega a Plutão e um ônibus o leva ao hotel. O planeta anão é um dos lugares mais escuros do sistema solar, refletindo bem pouca luz por estar localizado longe do Sol. Você olha pela janela e vê algumas boas paisagens com cadeias de montanhas com cerca de 3 mil metros de altura. Mas em vez de ter picos nevados como na Suíça, elas têm gelo de metano. Você tem um relógio inteligente que informa as características da atmosfera externa. Plutão é cheio de nitrogênio e metano. Depois de algumas horas, você finalmente chega ao hotel e faz o check-in no seu quarto. Você fica surpreso por ter reservado apenas um dia. Uma das primeiras coisas que notará é a gravidade fraca, o que torna muito difícil dormir. Então, finalmente, depois de aproveitar o dia inteiro, você está pronto para ir para a cama. Mas, tecnicamente, o dia ainda não acabou. Um dia solar, que é quando o planeta gira em torno de seu próprio eixo, precisa de cerca de 6 dias terrestres. Portanto, suas 12 horas de diversão e exploração foram como desfrutar de apenas uma hora na Terra. Se você acha que é muito, então não se incomode em esperar 248 anos para comemorar o ano novo. Esse é o tempo que Plutão precisa para orbitar o Sol completamente. Depois de um tempo, seu relógio biológico se ajusta às condições de Plutão. E você acaba dormindo por mais de 72 horas para se sentir totalmente revigorado. Você faz o check-out no dia seguinte, dia seguinte de Plutão, e voa para Netuno. Esse magnífico planeta azul pode parecer atraente, mas é extremamente perigoso. Mas, por que não? Você gosta de aventura. É possível desfrutar de uma vista fantástica de todas as 14 luas de Netuno enquanto espera pelo serviço de quarto. Você está um pouco cansado e decide dormir por algumas horas. Mesmo que tenha optado por tirar uma soneca, acaba perdendo o dia inteiro sem fazer nada, além de beliscar alguns lanches no buffet. Um dia dura cerca de 17 horas terrestres. Você conseguiu adormecer e dormiu por cerca de 10 horas, o que é mais de metade de um dia. E, assim como Plutão, ele leva mais de 100 anos para orbitar o Sol. 165 anos terrestres, para ser exata. Depois de um tempo, ajusta seus hábitos de sono para apenas cerca de 3 horas para aproveitar o resto da viagem. Você chega ao maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter. Após o pouso, terá que se deslocar por mais um mês inteiro antes de chegar no hotel. Não se preocupe, um dia inteiro dura apenas cerca de 10 horas. Você faz o check-in e decide ficar no hotel. Não é fácil sair porque o clima é de tempestade. Um de seus programas inclui uma viagem à Grande Mancha Vermelha, uma área que tem sido afetada por tempestades semelhantes a furacões nos últimos 300 anos. Todo o local tem o dobro do tamanho da Terra. Júpiter poderia acomodar facilmente 1.300 terras. Depois de alguns dias apreciando as vistas, você volta para o hotel e dorme. Como 10 horas é um dia inteiro, você está muito cansado e dorme o dia todo. Mas é difícil ter uma boa noite de sono, uma vez que a gravidade é mais forte que a da Terra. Além disso, não foi fácil ir ao banheiro no meio da noite. Por fim, você conseguiu suas duas horas de sono se ajustando às condições de Júpiter. Marte é muito mais bela do que todo o resto. Você reserva um dia inteiro para o vulcão Monte Olimpo, que por acaso é a montanha mais alta do sistema solar. É 3 vezes maior que o Everest. Seu hotel tem uma bela vista da montanha e é também o mais luxuoso e moderno que você já reservou. O dia dura 25 horas, bem semelhante ao da Terra. Isso significa que você pode dormir 8 horas regulares. Infelizmente, fora da cúpula, há uma mega tempestade de poeira que está cobrindo todo o planeta. Assim que ela passar, você fará uma viagem às calotas polares, que são cobertas por neve de dióxido de carbono. Dá para sentir a temperatura cair. Mesmo que Marte seja o planeta vermelho, é muito frio. Ele precisa de 687 dias para orbitar o Sol. Seu corpo está começando a sentir as mudanças pela movimentação de planeta em planeta. Em muitos lugares, você não conseguiu dormir bem ou dormiu o que parecia ser um dia inteiro, mesmo que fosse normal para você. Em Mercúrio, você fez o check-in em um hotel subterrâneo que parecia uma colônia de formigas e sentiu imediatamente o calor que vem do Sol. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas Vênus ainda é o mais quente. Esse minúsculo planeta precisa de 1.408 horas para terminar um dia inteiro, o que é cerca de 60 dias terrestres. Foi bom que você chegou durante o pôr do Sol. Você tem uma visão incrível do pôr do Sol. E assim que o Sol se vai completamente, fica muito frio. Como Mercúrio não tem uma atmosfera para reter o calor, o frio toma conta rapidamente. Então você hiberna por um mês inteiro antes de partir. Você chega a Saturno, o planeta dos anéis, e vê as luas gigantes orbitando ao redor dele. Saturno tem apenas 11 horas por dia. Nesse planeta, também venta muito na alta atmosfera. E além da vista fantástica das luas, você não pode deixar de ver os anéis. Eles são feitos de gelo e partículas de rochas de todos os tamanhos, desde um grão de arroz até o tamanho de um barco. Bilhões dessas partículas estão flutuando no ar. Os cientistas acreditam que elas sejam restos de cometas e planetas anões. Em seguida, você viaja para Titã, a maior lua de Saturno e a segunda maior lua do Sistema Solar. De acordo com cientistas, Titã tem condições semelhantes às da Terra. Ela só é mais fria porque fica mais longe do Sol. Além da Terra, Titã é o único lugar no Sistema Solar com lagos, rios e oceanos líquidos. Lagos de metano e etano estão por toda parte. Então você faz um cruzeiro fabuloso por essa lua. A atmosfera é semelhante à da Terra e tem os ingredientes certos para começar a vida. Você olha para o céu e vê nuvens se formando, quando então começa a chover. Você se esconde sob a parte protegida do barco e espera que tudo se acalme. Titã tem um ciclo hidrológico de metano muito parecido com o ciclo da água na Terra, o que significa que a água primeiro evapora para o céu e depois começa a chover. Após o fantástico cruzeiro, você vai para algumas das outras luas e, por fim, volta para Saturno. Enquanto volta para a Terra, você olha as fotos que tirou. A viagem toda levou quase um ano terrestre inteiro e seu corpo simplesmente não consegue mais se ajustar às condições da Terra. Você estava tão acostumado a dormir e acordar na escuridão total e, em alguns lugares, era exposto à luz solar extrema. Você dormiu em lugares diferentes com níveis de gravidade diferentes, então não sabe mais como é dormir em uma cama de verdade. Em alguns lugares, você foi colocado em cápsulas de dormir verticais para se acomodar devido à falta de espaço. Como resultado, você está tendo dores de cabeça constantes e fica acordando no meio da noite, se esquecendo de onde está. Além disso, você estava mais leve do que agora durante a maior parte da viagem, então perdeu um pouco de massa muscular quando voltou para a Terra. Tem algumas noites em que você nem dorme e espera o Sol nascer, como veria em Saturno ou Júpiter. Como resultado, seus ciclos de sono ficaram confusos. A vida na Terra ficou muito mais difícil para você depois dessa viagem, então decide hibernar por algum tempo para se ajustar às condições do nosso planeta, assim como fez em Mercúrio. Planícies congeladas, montanhas com os picos brancos brilhando com o Sol distante e um vermelho rústico. Neve? Bem-vindo a Plutão, onde nada mais faz sentido. Olhando para ele à distância, o planeta que é uma bola de gelo tem principalmente os previsíveis tons de inverno de branco e azul claro. Depois de pousar na superfície, você notará um céu azul familiar também. Mas está vendo aquela mancha vermelha em forma de baleia ao longo do Equador? Bem ali, à esquerda da região branca em forma de coração. Olha ela! Esse local é maior que o Alasca, e um mistério para os cientistas. Aquilo não é solo de argila vermelha ou qualquer coisa que você encontra na Terra. Essa é a versão do gelo de Plutão. Os cientistas acreditam que é vermelho porque a atmosfera joga na superfície esse estranho produto químico parecido com fuligem, chamado tolina. É a mesma coisa que explica o chapéu vermelho na lua de Plutão, Caronte. Agora vamos dar um zoom na baleia. Veja, temos uma cordilheira. Sim, o gelo vermelho de Plutão é como uma rocha, duro o suficiente para formar montanhas inteiras. Esses picos brancos que se destacam contra o vermelho escuro não são cumes nevados como o temos na Terra. Isso é metano congelado. Para um planeta tão pequeno, as montanhas de Plutão são incríveis, maiores que o Everest, e inteiramente feitas de gelo. Essa paisagem bizarra não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Sim, Plutão é um lugar muito frio e acidentado. As temperaturas podem cair para menos 240 graus. O maior frio já registrado na Terra foi na Antártica, míseros 93 graus negativos. Agora vamos voltar para o coração de Plutão. Ele é, na verdade, uma vasta planície coberta por nitrogênio congelado, e que os cientistas descobriram que faz os ventos soprarem no planeta. As crateras também são grandes, e algumas delas mostram sinais de preenchimento e erosão. Isso é algo que acontece aqui na Terra. Quando o solo é desgastado e moldado por forças naturais como vento, água e gelo, isso é erosão. O que torna tudo isso tão especial em Plutão? Poderia ser evidência de atividade da placa tectônica. Você sabe, grandes placas de Terra surfando em rocha líquida, formando cadeias de montanhas, separando continentes, colocando-os novamente juntos. Isso é algo que os cientistas até agora só viram na Terra, não em qualquer outro planeta do sistema solar. Agora, parece que Plutão pode ser mais parecido com o nosso próprio mundo. Além disso, há água por lá. Um terço da sua superfície, na verdade. Mas claro, não é como a daqui. É mais como uma lama rochosa. Hum, ainda não há sinais de vida por lá. Pelo menos não agora. Demorou muito tempo para obtermos as poucas informações que sabemos sobre Plutão. Ele foi descoberto há quase 100 anos e é considerado o nono planeta a partir do Sol. Isso até 2006, quando sua carteirinha oficial de membro como planeta foi revogada. Pobre Plutão. Ele foi apelidado de o maior planeta anão do Cinturão de Kuiper, que é uma região fora do nosso sistema solar, cheia de outros planetas anões e corpos gelados em torno do Sol. Poucos meses antes, foi lançada a missão New Horizons, a primeira sonda espacial enviada a Plutão em 2006, passando a mais de 56 mil quilômetros por hora, que é 45 vezes a velocidade do som. A sonda ainda demorou quase uma década para chegar ao seu destino. Isso é o quão longe fica esse minúsculo planeta. Na verdade, Plutão está a quase 40 vezes a distância da Terra ao Sol. Se você estivesse olhando para o céu, veria o Sol como um pequeno ponto como qualquer outra estrela no céu. Quando a New Horizons finalmente chegou em Plutão em 2015, ficou perto o suficiente para capturar algumas fotos incríveis da superfície. Também coletou dados e observações importantes, como aquelas estranhas manchas vermelhas e aquela região em forma de coração. Mas Plutão é ainda mais estranho, principalmente a sua órbita. A maioria dos outros planetas gira em torno do Sol em círculos quase perfeitos, com a estrela próxima ao centro. Mas ela fica longe do centro da órbita de Plutão. E essa órbita é tão estendida que o planeta, às vezes, cruza o caminho de Netuno e fica mais perto do Sol do que o gigante gasoso azul. Então, o efeito em comum desse trajeto estranho é que Plutão, às vezes, tem uma atmosfera, e às vezes não. Quando ele está mais perto do Sol, se forma uma fina atmosfera de nitrogênio. Mas, assim que ele começa a se afastar da nossa estrela, a atmosfera congela e cai na superfície em forma de uma tempestade de gelo, de proporções incríveis. Plutão é provavelmente muito menor do que você imagina. Se ele fosse colocado em um mapa da Terra, abrangeria apenas cerca da metade dos Estados Unidos. No entanto, tem cinco luas girando ao seu redor. E a vida em Plutão seria um ano sem fim pra nós, humanos. Imagine, sem aniversários em toda a sua vida. Desde que foi descoberto em 1930, nós ainda não vimos completar um círculo completo ao redor do Sol. Um ano em Plutão equivale a 248 anos terrestres. E só veremos isso acontecer no dia 23 de março de 2178. Marque no seu calendário. Desde que ele foi expulso do clube oficial dos planetas, Netuno se tornou o último da fila. Na verdade, é uma grande bola de gelo e gás. Assim como os outros gigantes gasosos. Se você tentasse pousar ali, apenas ficaria afundando cada vez mais nas nuvens e na atmosfera, aparentemente intermináveis. Uma coisa engraçada sobre o planeta azul. Ele pode não ter uma superfície rochosa como você e eu estamos acostumados. E sua gravidade ao nível da superfície é quase a mesma da Terra. Isso já não pode ser dito sobre qualquer outro planeta do sistema solar. À medida que nos aproximamos do Sol, passamos pelo próximo gigante gasoso, Urano. Aquele que gira em torno do Sol basicamente rolando de lado. Uma órbita completa dele tem 84 anos terrestres. Então, pode ser que você tenha a sorte de comemorar seu primeiro aniversário de toda a sua vida lá. Como é apenas uma festa, é melhor fazer valer a pena. E agora nos aproximamos da joia do sistema solar, Saturno. É o segundo maior planeta depois de Júpiter. E outro gigante gasoso, onde você afundaria em uma atmosfera infinita se tentasse pousar uma nave espacial lá. Também é o menos denso de todos. Ou seja, se você o colocasse em um copo gigante de água, ele flutuaria. Aqueles famosos anéis são feitos de poeira, gelo e rocha. Alguns tão pequenos como um grão de areia, outros maiores do que uma casa. Mas veja só, os anéis de Saturno estão chovendo no planeta. O suficiente para encher uma piscina olímpica em meia hora. Nesse ritmo, o famoso sistema de anéis azuis desaparecerá completamente em 300 milhões de anos. A propósito, Netuno, Urano e Júpiter também têm anéis. Eles simplesmente não são tão visíveis e brilhantes quanto os de Saturno. Imagine combinar todos os planetas em um. Agora torne-o duas vezes maior. É, ainda não é tão grande quanto Júpiter. Os cientistas o chamam de estrela falida, porque tem em sua composição principalmente hélio e hidrogênio, assim como o nosso Sol. Mas esse tamanho gigante ainda não é massivo o suficiente para iniciar os processos químicos que poderiam transformá-lo em uma estrela. Ele é o planeta que gira mais rápido. Leva apenas 10 horas para completar uma rotação completa em torno do seu eixo. Imagine tentar espremer o sono, o trabalho, os amigos, os hobbies, os filmes, as compras, toda a sua rotina em menos de meio dia terrestre. Magníficas montanhas, as mais altas de todo o sistema solar. As tempestades de poeira mais incríveis de todos os tempos, vales profundos, crateras. Estou falando de Marte, nossa casa em potencial no futuro. Se você adora pôr do Sol, definitivamente vai gostar dos que ocorrem ali. Eles são incrivelmente azuis, enquanto o céu ao longo do dia é vermelho rosado. Mesmo que Marte seja um vizinho próximo, a partir da superfície, lá o Sol pareceria ter a metade do tamanho que aparenta da Terra. Portanto, não tão perto assim. Ah, e se você sempre sonhou em se tornar um jogador de basquete, Marte é o seu lugar. A gravidade por lá equivale a apenas 37% da que temos aqui. Então, você pularia três vezes mais alto lá. Já Vênus é um planeta de extremos. A superfície mais quente, a maioria dos vulcões, o mais brilhante e o mais próximo da Terra. E também o que gira mais devagar e mal tem rotação. Um dia por lá dura 243 dias terrestres. Você poderia literalmente andar mais rápido antes que ele complete uma volta. Vênus também gira na direção oposta à da Terra. Então, o nascer do Sol fica no oeste e o Sol se põe a leste. Mercúrio não tem luas nem anéis. E estamos falando sobre o menor planeta de todo o Sistema Solar. Um ano dura apenas 88 dias. Então, se você morasse lá, faria muitos aniversários. Também é o planeta mais próximo do Sol. Mas, na verdade, não mais quente. Esse prêmio vai para Vênus. As temperaturas em Mercúrio não são tão altas quanto em Vênus, porque este não tem uma atmosfera para reter o calor do Sol. O que Mercúrio possui são rugas. Seu núcleo de ferro resfriou e encolheu, fazendo com que a superfície também se contraísse e deixasse todas aquelas rugas. Ou isso, ou talvez porque esteja tão perto do Sol sem protetor solar. É, talvez. Como você sabe, todos os planetas do nosso Sistema Solar orbitam ao redor do Sol e dão um senso de ordem ao lugar. Mas adivinhe? Existem dois deles que poderiam colidir e causar uma catástrofe cósmica. Aqui está Netuno, mais distante de nosso Sistema Solar. Ele é 17 vezes mais pesado e 4 vezes maior que a Terra. São 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. Portanto, está 30 vezes mais longe da nossa estrela do que nós. E Netuno faz um círculo completo ao redor do Sol em 164 anos. Em uma órbita quase perfeita. Netuno é frio, tranquilo e estável. Mas há alguém que pode acabar com esse equilíbrio. Plutão. Trata-se de um planeta anão, coberto por rochas e gelo. Ele é 6 vezes mais leve e 3 vezes menor que a Lua. Estamos interessados na órbita dele. Se você olhar o mapa do Sistema Solar de cima, verá que ela não é redonda, mas elíptica. Portanto, é um círculo ligeiramente achatado. No seu ponto mais distante, Plutão está a 49 distâncias Terra-Sol do Sol. Quando o se move, se aproxima da estrela. No seu ponto mais próximo, chega a cerca de 29 unidades astronômicas e meia dela. Ele está mais perto do que Netuno. Então, hipoteticamente, os dois poderiam colidir. Vamos assistir da primeira fila a esta colisão. Um pouco mais perto, por favor? Ótimo! Netuno e Plutão estão se aproximando lentamente. Ambos são muito frios, mas começam a interagir gravitacionalmente, como dois ímãs. Isso os aquece por dentro. Netuno é um gigante gasoso. Não existe uma superfície sólida ali. Portanto, não há muita mudança ali. Mas Plutão tem uma superfície rochosa. Por causa da influência gravitacional de Netuno, ela está começando a rachar. O planeta anão passa por terremotos contínuos, o que faz com que aqueça ainda mais. Quando quase toca o gigante gasoso, começa a desmoronar, de dentro para fora. Além disso, tem uma atmosfera muito densa. Assim, o planeta anão começa a entrar em ignição devido ao atrito com os gases da atmosfera superior. E agora, ele está muito quente de um lado e muito frio do outro. Isso causa uma grande deformação que o faz começar a desmoronar. Metade desses fragmentos permanece na órbita de Netuno. Eles irão colidir até se transformarem em pó e novos anéis do grande planeta. Outros queimarão na atmosfera. E as rochas maiores, que restaram, cairão por Netuno até queimarem completamente e virar pó. Netuno literalmente comeu Plutão e continuou sua órbita sem qualquer alteração. Tudo porque o gigante gasoso é 20 vezes maior e muito mais pesado que o planeta anão. Portanto, essa colisão não o prejudicaria. Mas isso não poderia ter acontecido porque, em primeiro lugar, suas órbitas não se cruzam. Vamos examinar o mapa do Sistema Solar novamente. Não de cima, mas de lado. Todos os nove planetas aqui estão em uma linha horizontal do Sol. A distância entre eles é grande e as órbitas não se cruzam. Aqui está a de Plutão. Você pode ver que está inclinada em relação à linha horizontal de todos os planetas. Ela começa no topo, depois mergulha embaixo das órbitas dos outros e volta. Portanto, Plutão nunca pode colidir com Netuno. Ainda assim, colisões planetárias já ocorreram no nosso Sistema Solar antes. E graças a elas, surgiu a vida na Terra. Vamos voltar no tempo, para quase 4 bilhões e meio de anos atrás. Esta bola de lava quente é a Terra. Ela acabou de se formar a partir de uma nuvem de poeira e começou a esfriar. Mas então, um planeta errante do tamanho de Marte apareceu no horizonte. Ele se chama Theia. E estava inevitavelmente se aproximando do nosso mundo. A colisão aconteceu em um ângulo perfeito. Se Theia tivesse nos atingido de frente, os dois planetas teriam virado pedaços. Mas nos pegou quase na tangente. Tirou parte da matéria da jovem Terra e se desmanchou em escombros. Esse planeta não poderia mais continuar sua jornada porque a Terra o prendeu em uma armadilha gravitacional. Um grande fragmento dele permaneceu na nossa órbita. Pedaços menores colidiram uns com os outros, caindo aqui ou se juntando aos restos de Theia. A poeira baixou e podemos ver a imagem familiar. A Terra e a Lua. Essa é a principal teoria de como nosso satélite surgiu. Os cientistas dizem que foi esse choque que fez com que a vida aparecesse na Terra. A Terra tinha muito gelo e isso se transformou em água aqui. A nova Lua estabilizou a nossa rotação. E as condições se tornaram perfeitas para o surgimento da vida. Outra colisão poderia criar uma onda de choque que se espalharia por milhares de anos-luz. Um choque estelar. Isso geralmente acontece em sistemas binários com uma anã branca e uma estrela regular, como o nosso Sol. Uma anã branca consiste nos restos de uma estrela que se apagou. À medida que as estrelas se aproximam, começam a se mover em uma dança em espiral. A anã branca puxa para baixo as camadas superiores da estrela maior. Esse plasma quente e a poeira estelar formam um disco luminoso. As duas estrelas ficam cada vez mais próximas. Quando finalmente se fundem, acontece uma reação em cadeia no núcleo da quente. A massa da matéria o pressiona com muita força, o que faz com que o interior da estrela combinada esquente ainda mais e ela se expanda, criando uma supernova. Esse é um dos eventos mais brilhantes do universo. A luz da explosão pode ser vista a centenas de anos-luz de distância. Outra vista espetacular é a colisão de uma estrela com um buraco negro. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma gravidade incrivelmente forte. Então, quando uma estrela e um buraco negro se aproximam, este começa a se alimentar da matéria mais leve dela. O plasma quente, como um espaguete, dirige-se para o coração daquele nada escuro. Para um observador, esse plasma parece se estabelecer bem na borda do buraco negro. É chamado de horizonte de eventos. O fato é que o tempo é muito mais lento perto de um objeto tão pesado. Portanto, achamos que o material permanece no horizonte de eventos, mas na verdade, ele já está no coração do buraco negro. À medida que se aproximam ainda mais, o buraco negro começa a rasgar literalmente a estrela e a engole inteira. Nesse ponto, ele cospe cerca da metade da massa dela na forma de um feixe de energia saindo do seu coração negro. A outra metade se torna o alimento desse monstro escuro. Conhecemos muitos buracos negros no nosso universo. O mais pesado deles geralmente fica no centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Mas o que aconteceria se dois deles colidissem? Nossos cientistas tiveram a oportunidade de observar tal evento. Dois buracos negros, pesando 66 e 85 massas solares, gradualmente se aproximaram. E dançaram juntos, dobrando a luz que passava por eles. Mas então, se fundiram em um enorme buraco negro, pesando 142 massas solares. Naquele mesmo segundo, o resultante deles liberou ondas gravitacionais no espaço com uma energia de nove massas solares. Os cientistas conseguiram captar de camarote essas ondas e observar a fusão dos dois monstros. Mas esse evento realmente aconteceu há cerca de 17 bilhões de anos. Só agora ouvimos, porque as partículas de luz e as ondas gravitacionais demoraram muito para percorrer a distância de 17 bilhões de anos-luz até a Terra. Agora, considere uma colisão em escala galáctica. Literalmente, é um choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Esse evento acontecerá em 4 bilhões e meio de anos. Então, fique ligado! A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e a Andrômeda cerca de 1 trilhão. À medida que as galáxias se aproximam, fazem diversos círculos, uma em volta da outra. Então algumas estrelas podem ser ejetadas delas, como se fosse de um estilingue. Então a Via Láctea e Andrômeda começaram a se fundir. Um cenário aqui é que nosso sistema solar irá colidir com outro sistema estelar de Andrômeda. Nesse caso, pode haver uma colisão estelar e, posteriormente, uma supernova. Nosso mundo seria destruído. Outra opção é que o Sol seja ejetado para o espaço escuro. Aí, podemos nem notar a diferença. Tudo o que veremos na Terra é um céu estrelado desaparecendo gradualmente, à medida que nosso sistema solar viajará através do espaço escuro para longe da galáxia natal. Mas o cenário mais provável indica que, quando as galáxias se fundirem, será completamente indolor para nós. Na verdade, o espaço é muito amplo e tem lugar para todas as estrelas de ambas. A única diferença é que veremos muitas novas no céu noturno, junto com discos voadores de Andrômeda. Não, na verdade, não. Mas não é com a colisão de galáxias que devemos nos preocupar, e sim com o nosso Sol. Em 4 bilhões e meio de anos, ele se tornará um gigante vermelho e se expandirá engolindo os planetas mais próximos. A Terra provavelmente será o primeiro próximo dele. Ela vai ficar tão quente que toda a vida simplesmente desaparecerá. E ninguém conseguirá assistir à colisão galáctica.